De novo, sou do bem, então de boa. Nossa, eu pareci grudado com alguém. Vamos lá, vamos fazer rápido agora as coisas? Speedrun, 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 speedrun. Easy. Ah, já, mano, que isso? Nossa, mas não tem um descanso, velho, já? Mas só tinha, só tinha... 5 segundos, vai tirar alguém? Ó, eu tava fazendo a testa e não vi nada, cara. Eu vi o Herman. Ele falou... Eu acho que é o coelho. Ele falou em um e voltou no outro. Ele falou em um e voltou no outro, chat. Eu acho que é o coelho. Achei sus. É o amarelo! É o... Ele tá azul aqui, mas é o galaperna. Então, por que que eu vou falar? Por que que eu acho que é o coelho? Primeiro que na passada, ele falou em um e voltou em outro. É o galaperna. Eu falei que ia votar no e... Mas você tava culpando o zóio? Eu falei que era o zóio, porque o zóio podia ter matado ele e portado. Não, você falou... Não, você chegou falando, matou e reportou. Aqui, ó. O Otário, o Otário. Aí, mano. O Otário. Pai pra merda, cu. Mano, primeiro ele falou que o zóio matou e reportou. E aí, depois ele votou em outro. Você foi a primeira coisa. Foi a primeira coisa que você falou. Sabe qual o problema? Não vamos saber qual o problema, pelo visto. Nossa, isso vai dar ruim, chat. Eu não sei os comandos, mas eu vou tentar. Como mata? O que que é isso, galera? Tá, eu encontrei ele na elétrica. E provavelmente quem matou ele entrou no duto, eu acho. Eu estava nas câmeras de segurança e vi o Herman passando por trás... Calma, você estava na câmara de segurança que dá do duto da elétrica pra lá? É isso mesmo? Não, não, senhor. E eu acho que é o Felix de novo. Tô de olho em você, zóio. Tô de olho em você. Eu acho que é o zóio. Eu acho que é o zóio. Ele tá correndo de mim. Tá alterado. Parabéns. Parabéns. Eu avisei. Eu avisei, velho. Eu avisei. Eu avisei, ok? Nossa, eu acho que é o coelho. Eu acho que é o coelho. Eu gostaria de dizer que eu tava andando pelos corredores e aí eu encontrei um azulzinho lindamente olhando pra parede parada e aí automaticamente as luzes pifou. Mano, vou se foder primeiro que eu não sei. Mano, velho, você não serve pra isso, coelho. Ele paradinho ativando o negócio, velho, é muito bom. Vixi, vixi, vixi. Vamo lá. Eu tava na... Ele provavelmente tava fazendo o cabuzinho lá da elétrica e eu chuto que ele matou e entrou no... Alguém tava perto das câmeras pra saber? Mesmo, Fênix. Então, eu tava nas câmeras, você entendeu por quê? Ô, manos... Então, temos um problema aqui, coelho. Deixa eu botar uma coisa aí pra vocês. Eu chamei porque tem uns caras me stalkeando aí, velho. Eu tô ficando com muito medo, mano. Cara, me reporta, se não for eu, é você, mano. Se não for eu, é você. Então tá bom. Se não for eu, é você, cara. Vixi, eu acho que é o coelho. Ele votou também. Fica assinado, hein, Fênix. Se não for eu, é ele, tá? Já deixei avisar. É, então, coelho. E aí, como é que você tá? Então, Fênix. Nem tente você, nem tente. Coelho, o fato de você ter votado nele tão rápido e também ter apertado o botão pra se fazer de vítima me estranha, me estranha. Não tô dizendo que você é, não tô dizendo que você é. Não, não tô dizendo que é, não tô dizendo que é. Cara, eu acho que agora é o Fênix. Mas, assim, tô chutando mesmo, tô chutando. Você tá vendo, Fênix? Você tá entendendo isso? Nossa, tá, ok. Agora, agora, vamos no erro. Agora, vamos no erro. Agora, vamos no erro. Não, ok. Agora foi, não. Que otário, que otário, que otário. Ele tava quieto, o bagulhinho. Muito bom. O cara é o super. Como que tá o triplex aí, coelho? Ô, tá limpo. Mano, os dois começam. Mas sabe quem causou tudo isso? Foi o Zóio, porque ele começou a me atacar. Acho que deu ruim, acho que deu ruim. Encontrei um corpo na cafeteria. Coelho, não é perseguição. Não é perseguição, coelho. Mas só perguntando. Não, mas eu gostei. Não, assim, é... Qual task você tava fazendo? É, eu fui ver se tinha task ali e não tinha... Então, foi isso que eu vi. Gente, vocês pararam pra pensar que a gente tava os três no mesmo lugar, mas o cara achou em outro canto. Sim, mas ali onde você tava não tem task. Só pra avisar. O diabo come mais uma mente. Mano, o mais incrível é que é muito fácil culpar o coelho, velho. É muito fácil. Ele fica nervoso. É porque eu não sei mentir igual você, satanás. Ah, não sei. Cara, é muito injusto quando apaga a luz e a gente não vê nada, velho. Eu acho que é o Herman. Eu também. Ele nunca fala nada. Ele foi o primeiro a falar agora. Exato. Mas não. Ele nunca fala nada. Ele não fala nada. Exato. Ele nunca fala nada. Perderam. Sabe essa palavra. Vai se fuder, cara. Vai dar mentira, mano. Mano, Herman, mano, por que você falou, velho? Por que você falou? Você não fala nada, Herman. Você não fala nada e do nada você é o primeiro a comentar, velho. Não faz isso. Por que você fez isso? É porque realmente tava muito chato, velho. O pessoal tava abusando da luz, pagando. Aí você não enxerga nada, né? Meu Deus. Mano, o presuntão caiu na minha tela, velho. O que é isso? É o amarelo. 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 Eu vi nas câmeras. Eu vi nas câmeras. O amarelo matar. É o coelho. Podem votar nele. Já vi um desespero. F coelho. É óbvio. É óbvio. É óbvio. Morro. Queimei a alma. É o fogo queimado. Fogo queimado. Só pra você. Tem mais vídeo em breve. Vídeo em breve. Vai se inscrever. É o fogo queimado. É o fogo queimado. É o fogo queimado. Só pra você. E se você não gostou. Se não gostou. Vai se fuder.